Olá gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui em mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre rotina de cuidados com a pele. Eu tô com mais uma dica pra você. E é uma dica de uma higienização facial muito bacana, boa, bonita e barata. Então não deixe de conferir até o final. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com quem também é um apaixonado de cuidados com a pele. Vem comigo! Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre Revitalift e Alurônico, o gel de limpeza hidratante da L'Oreal. Esse. Eu paguei R$28,00. Achei o custo dele muito bacana. Não usei até o final, mas me parece que a durabilidade dele é legal porque pouquinho você já consegue fazer uma boa higienização na sua pele. Vou falar aqui os benefícios que a marca promete, tá? Revitalift e Alurônico, gel de limpeza hidratante, limpeza profunda, reduz a oleosidade, hidrata e suaviza a pele com ácido e alurônico. Bom, gente, o ácido e alurônico é um componente que eu sou fã. Quem já me conhece sabe disso. É um componente que a gente pode estar associando a praticamente todos os tipos de pele. É um componente que é fazer uma hidratação bem profunda na pele. E todos os tipos de peles precisam de hidratação, não é verdade? Pra gente manter a nossa barreira da pele, a nossa barreira cutânea bem ok. E aí os fatores externos não vão comprometer a vitalidade da nossa pele. Então é um ativo muito bacana. Eu gostei muito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que é a textura dele, pra vocês verem. E depois eu vou fazer a aplicação. Ele é uma bianaguinha de 80 gramas. Olha como ele é... Ele é bem... Grossinho, sabe? Ele não é... Ele é bem grossinho, a textura dele é bem grossa. Tá? Um gelzinho mesmo. O cheirinho dele é incrível. É um cheirinho de limpeza. É um cheirinho chique, tá? É... Vou fazer a aplicação. A gente pode estar utilizando ele manhã e noite. Rosto umedecido. E vou fazer a aplicação pra vocês verem. Vou botar assim. Ele faz uma espuminha e depois absorve e fica dessa forma aqui. Fica sem espuminha nenhuma. A pele meio que absorve e você já sente assim... É... A textura da pele, ela fica mais realmente umidificada. Fica mais com aspecto hidratante. Tudo bem que eu já tô com o produto e vou retirar. Mas tô falando dessa sensação que fica quando a gente aplica o produto. Tá? Ó. Agora eu vou retirar. Você sente a pele realmente bem, bem, bem limpinha. E o aspecto, ele fica esse de hidratação mesmo. Que o ácido hialurônico, ele tem esse poder. Gente, o custo-benefício é realmente incrível. E indico muito pra você esse gelzinho. Gostei demais. Eu tô utilizando ele. Tô utilizando manhã e noite. E estou amando. Então é isso. A dica de hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Se você já utiliza, deixa aqui pra mim nos comentários a sua experiência. Que é sempre muito, muito bacana a gente estar fazendo essa troca. Grande, grande beijo. E fiquem com Deus.